Cabigol toma uma suspensão de dois jogos porque diz que o campeonato é uma várzea no futebol brasileiro. Aí joga o Pedro, que acaba de fazer os dois gols da vitória sobre o Grêmio. Então a qualidade do Flamengo defende o favoritismo do Flamengo. Mas se bastasse ser favorito, você não jogava. Salve, salve nação! Saudações! Com vocês, o programa Sala de Redação desta sexta-feira, falando muito de Flamengo. O Flamengo que pega o Grêmio fim de semana com mais um confronto direto, né? E aí, galera, vocês gostam deste vídeo, desse tipo de conteúdo? Se gostam, deixa o like, se inscreva no nosso canal, seja bem-vindo, ative o sininho para continuar recebendo os nossos conteúdos, tá bom? Compartilhe o vídeo aí e também me segue lá no Instagram, link aqui na descrição. Nosso Instagram, marxflarreact. Quero dar os créditos para o canal Rádio Gaúcha, link na descrição aqui do canal Rádio Gaúcha, programa Sala de Redação, tá bom? Vamos lá então para o vídeo, olha o que o Guerrinha vai falar aí do nosso Mengão, simbora! Adoral do Guerra Filho, chances de Grêmio e Inter? A chance do Inter é maior que a do Grêmio, Pedro. Todo mundo diz assim, ah, pô, mas será que o Grêmio não pode tirar uma casquinha do Flamengo? Não é o Grêmio, para tirar a casquinha do Flamengo é complicado, né? Não é só o Grêmio que não vai, não tem conseguido. A maioria não tem conseguido. O Inter joga no Beira Rio, o Inter se quer chegar em algum lugar, ele precisa derrotar o Fortaleza. E vamos deixar claro, é o Fortaleza. Porque se a gente acha que, ah, pô, ele endureceu, o jogo contra o Fortaleza é duríssimo, duríssimo, duríssimo. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos parar, né? Vamos parar, porque o Inter, o Inter não tem, o Inter vai lutar para ficar ali décimo, décimo primeiro. Não, não, o Inter aspira alguma coisa. Então, esse é o jogo para ganhar. Respeitando o Fortaleza, que está numa fase espetacular, mas o nome do clube é Fortaleza. Ele não é candidato a título coisa nenhuma, entendeu? Ele passou de fase, passou de fase, passou de fase e vai dançar, vai dançar. Porque ele joga menos que o Atlético Mineiro, por exemplo. Ah, não, pô, então quando tu pegar o Atlético Mineiro, o Flamengo, tu vai dizer, não, nem concentra. Manda lá uma carta, lá, vamos embora, vamos ter o Domingo Livre. Não, tem que ganhar, esse jogo tem que ganhar. Eu não tenho essa sua projeção como maluca ou como um desejo de torcedor, Alex, primeiro, porque você é fundamento do que você diz em futebol, torcendo por time ou não, a questão é outra, você tem fundamento para falar o que fala. Segundo, que o Flamengo não é ainda, e até porque não existe no planeta, mesmo o melhor time do planeta que você pense hoje, ele não é imbatível e não é o time que não perderá ponto a cada três rodadas por decreto. É claro que a missão do Grêmio é dificílima, porque o momento do Flamengo é o seguinte, senhoras e senhores do Conselho. O Gabigol toma uma suspensão de dois jogos, porque diz que o campeonato é uma várzea no futebol brasileiro. Aí joga o Pedro, que acaba de fazer os dois gols da vitória, sobre o Grêmio. Então a qualidade do Flamengo defende o favoritismo do Flamengo. Mas se bastasse ser favorito, você não jogava. O Grêmio tem uma estratégia de proteger o seu meio, com esses três jogadores de marcação. Lhe falta a criação, porque o Alisson não é esse criador. Tudo vai ficar nos pés do Ferreira. Se o Flamengo mantiver o Isla na lateral-direita, o Renato erra, porque o Mateuzinho hoje é melhor lateral-direito que o Isla. O Ferreira passa por dentro do Isla, quantas vezes queira, já aconteceu isso recentemente. Então o Grêmio tem chance de uma vitória. Se eu fosse numerar essa chance, eu diria que são, neste momento, 3 sobre 10. 70% das chances são do Flamengo, por tudo que ele está realizando. Mas há uma Libertadores quarta-feira, Barcelona de Guayaquil, Maracanã. E, às vezes, quando você dobra o foco, quando o seu foco não fica só no domingo e começa a pensar três dias depois, e o Renato é muito possível que faça isso, porque a Libertadores é um desejo dele no Flamengo, pode ser que o Grêmio possa se beneficiar disso. Mas a chance do Grêmio, se eu fosse numerá-la, eu diria que é 30% domingo no Maracanã. E aí, Bagé, tem uma frase do vice-finanças do Flamengo na entrevista que diz assim, para comprar, eu tenho que vender. O repórter pergunta, né? Vão vender? Sim, para comprar, tem que vender. Porque não existe, não brota dinheiro. E o Flamengo investiu, neste ano, 110 milhões de reais em contratações de jogadores. Ele comprou o Pedro. O Pedro estava por empréstimo e ele comprou o Pedro. Ah, ele vendeu o Gerson. Vendeu, mas o Gerson vai receber em três anos. Ele vendeu o Muniz, que é um atacante que estava pintando muito bem. Para a Inglaterra. Exato. Então, assim, a lógica do Flamengo e do Grêmio e do Inter é a mesma. Tu vende e tu contrata. Tu vai oxigenando o teu grupo. A questão é que o Flamengo, com a inteligência dele, com o preparo dele, por um trabalho todo feito, o Flamengo está buscando receitas que estão repondo e ultrapassando a receita que ele não tem com bilheteria. O Flamengo fechou com o Mercado Livre. O Flamengo fechou com uma outra rede de lojas. O Flamengo fechou com o contrato de marketing. Mas tem a ver direto com o seu Flamengo consumidor, né, Léo? Aí é o potencial do Flamengo como público consumidor. Ele vai ter, proporcionalmente, muito... O Corinthians poderia ter também, se fosse bem gerido. Eles vão ter, comparados à Grêmio Internacional, eles vão ter uma vantagem de conseguir melhores preços pelo alcance do seu público consumidor. O Flamengo teve uma sorte e o Corinthians teve um azar. O Flamengo vende bem, Maurício. O Flamengo teve a sorte de, num único ano, todas as suas contratações terem dado certo. Mas não é sorte, não é isso. O Flamengo tem um processo de gestão que começou em 2013 com o Eduardo Bandeira de Melo. Tem essa sorte de que se não tivesse centroavante que fizesse gol, aí o cara ia dizer assim... O Flamengo vende... O Flamengo vende bem, o Flamengo vende bem, porque os jogadores aparecem na vitrine e dão resposta. Porque se o jogo... O Flamengo vai vender esse quarto zagueiro, por exemplo, que comprou do Atlético? Não vai. Todo mundo queria quando comprou, né? Pois é. Ele dá moda no futebol brasileiro. Ah, o cara chegou no Rio, se ele comprou, passou um maracana muito grande, muito quente. Ele vai conseguir vender esse jogador? Não vai. Não vai. Não vai. Ele vai conseguir vender o lateral direito, que é a reserva do Isla ali que está jogando. Esse ele vai conseguir vender. Por quê? Porque esse tem a qualidade. Esse ele vai vender. Mateuzinho, você está falando, né? É, esse ele vai vender. Agora, não vai vender todos os jogadores também. Por que ele vendeu o Gerson? Porque o Gerson era o maestro do time. E não vendeu barato. Não sei quando é que vai receber, mas vai receber. Eu recebi em três anos. Bom, assim como tu recebe em três anos, ele empurrou com a barriga a compra do Gabigol uma porrada de tempo. Exatamente. É isso aí. O que aconteceu com o Flamengo e o Corinthians, as duas maiores torcidas do Brasil, foram assim, exceções. Um para baixo, outro para cima. O Flamengo teve além... A gente destaca o trabalho depois que as coisas aconteceram. Depois que as coisas aconteceram. E aí os caras dizem, não, nós fizemos um trabalho maravilhoso aqui e tal. Tudo bem. Fizeram um trabalho muito bom. Ótimo. Maravilhoso. Certo. Só que o Flamengo teve a sorte de, num único ano, todas as suas contratações terem fechado, terem dado certo. O Corinthians, o que aconteceu? O Corinthians apostou naquela relação que ele tinha com o Lula e que o Lula tinha com as empreiteiras. Aí aconteceu algo que nunca os corintianos esperavam, que foi a Lava Jato. A Lava Jato acabou com aquele relacionamento, acabou com o estádio de graça que o Corinthians ia ter, porque o Corinthians ia ganhar um estádio de graça. E o Corinthians se afundou nessa história. Se afundou. Agora, se o Corinthians tivesse ganho o estádio de graça, hoje, se não tivesse acontecido a Lava Jato, tudo aquilo que a gente viu que aconteceu no Brasil nos últimos anos, hoje a situação do Corinthians seria outra. Imagina ele com... É que Davi... Tem uma... Não, mas o Corinthians... Só um pouquinho, Potter. O Corinthians deve o estádio... Só, desculpa, te interromper, mas... O Corinthians deve o estádio e hoje a dívida do estádio do Corinthians. Ela está muito equacionada, porque o Corinthians vendeu os name rights do estádio, e ele só começa a pagar no final de... Ele fez um acordo agora... Mas negociou isso faz 15 dias. Na caixa, ele vai começar a negociar, vai pagar... Por isso que começou a contratar, Pedro. Até 2022. O Corinthians deve, fora o estádio, 860 milhões de reais. Quanto deve o Flamengo, Léo? O Flamengo deve 300... Eu anotei aqui, 330 milhões. Mas a dívida do Flamengo, ela voltou ao patamar de 2019. O Flamengo, se ele ganhar Libertadores ou Copa do Brasil, Bagé, o Flamengo vai bater a receita de 1 bi. Mas, Léo, a questão não é... A questão não é o quanto deva. A questão não é o quanto dessa dívida está coberta. Só um aninho, Maurício. Um ano mal gasto, acaba o clube. É que o ponto é a contratação, Maurício. É o sonho desse cara, né? O presidente do Corinthians explicou sobre... Perguntaram diretamente pra ele. E eu acho que mais tarde vai estourar alguma coisinha. Digo por quê. Foi feita uma live enquanto o William ainda estava na Inglaterra, pra o dia que ele disse sim pro Corinthians. E aí, no final dessa live, quem é que aparece e põe a mão por cima do ombro do William? Que é a Jurabixian, que não pode nem entrar mais no Brasil e foi um causador de grande parte dos problemas do Corinthians financeiro. Mas tudo bem. Vamos deixar isso pra lá. Só pra ilustrar. Aí o presidente do Corinthians foi entrevistado depois dessa live. E aí perguntaram pra ele. Presidente, que mágica foi feita se o senhor estava até com salário da categoria de base atrasada? Ele disse, não, não tive mágica. Eu consegui fazer algo em torno de 6, 7 milhões de folha que eu tirei alguns jogadores, abriu esse espaço de 6, 7 milhões e esses jogadores que estão sendo contratados, Roger Guedes, Renato Augusto, William e outros tantos, Juliano, eu não tive que pagar por valor de, entre aspas, passe e direitos econômicos. Então eu tirei 6, 7 milhões e recoloquei 6, 7 milhões de folha de pagamento. Ele fez uma engenharia financeira. Nossa, galera. Me surpreendeu esse vídeo aqui porque, cara, eu não sabia que eles iriam falar de Corinthians no vídeo, né, e de política. Os caras meteram política no meio, comparando Corinthians e Flamengo e tal. E o rapaz de vermelho ali achando que o Flamengo em um ano pode acabar tudo que fizeram de bom no Flamengo, né, se pegarem aí presidentes que não tenham responsabilidade. Lembrando que todos os presidentes de clubes do Brasil têm que ter responsabilidade porque, se não tiver, eles têm que arcar com o dinheiro do bolso, né, cara? Eles não podem dar prejuízo ou fazer lambanças igual era no passado. Agora existe uma lei de responsabilidade que o presidente, ele tem que fazer as negociações com responsabilidade. Ele não pode simplesmente afundar o clube e depois sair, deixar o clube lá no buraco e ele não responder por isso. Então, assim, então, senhor, você está por fora. O seu sonho é que o Flamengo volte ao patamar de antes, né, mas não, isso não vai acontecer para a sua tristeza. Estou falando aí para o rapaz de camisa vermelha, tá bom? Isso aí. Bem, eles falaram um pouco sobre o jogo, né, eu esperava mais que eles falassem sobre o jogo, lembrando que eu não assisto os vídeos antes, então, para mim também é surpresa, né, é quem grava para mim, quem separa os trechos é o meu filho, né, Luiz Felipe. Valeu, galera, é isso aí. Tomara que vocês tenham gostado do vídeo, né, foi um vídeo meio, assim, burocrático, meio político, falaram de política, né, no vídeo, mas deixa o like aí para ajudar, para fortalecer o canal. Tamo junto, saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo e fim de semana é nóis. Mengão, vença aí o Grêmio de novo. Saudações, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri